Tudo bem, Jorge? Vamos rápido, o que eu quero é o boi da... Tudo bem, Mariano? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do programa aqui, Arraial do Mariano. Hoje estamos aqui... Arraial não, Mariano Junino, que é a mesma coisa. Mariano Junino, desculpa. E o boi, amanhã, esse boi vai estar no esquenta do Yacht Club de Terevina. O Yacht vai fazer uma manhã de sol grandiosa, maravilhosa, mostrando todo o Junino. Amanhã o boi, esse boi que é o boi mais bonito da região, vai estar lá. Porque na próxima sexta-feira tem a festa do Yacht Club, não é, Zafir? Cadê o... hein? Era. Mas aí a gente mostra bem aqui o telão, mostrando a festa do Yacht Club, que vai acontecer no próximo, na sexta-feira. Festa linda, maravilhosa, olha aí. Essa festa vai acontecer, olha, com show ao vivo, comigo, as típicas, a animação total, o Arraial do Yacht Club de Terevina. E olha, sexta-feira que vem, a partir de nove da noite, para os associados, você que é sócio do Yacht, vá para lá, porque vai valer a pena. Eu estou aqui mandando um abraço para o nosso Comodoro, maravilhoso, está fazendo um trabalho maravilhoso, que inclusive, essa semana, ele botou a nossa usina de energia solar, botando para quebrar o nosso Comodoro. Tem vídeo? Tem? Tem? Tem alguma coisa? Tem? Pois mostra aí as imagens aí do Yacht, mostra aí, mostra aí. Mas se não tiver, não tem problema. Aí vocês vão estar lá amanhã, né? Sim, amanhã a partir do meio-dia. Boi precioso, com repertório novo, figurino novo, fazendo aquele grande chuvos associado do Yacht Club. No esquenta do Yacht Club. No Yacht Club, na manhã de sol, de amanhã. Na manhã de sol, que é para poder animar para sexta-feira, 28, a gente fazer aquela grande festa com banda de forró. Essa é a animação. E você que é sócio do Yacht, vá para lá, a partir de nove da noite. E o que você quer lembrar? Sim, também quero agradecer, né, o pessoal da Prefeitura de Cabeceiras. Ontem a gente fez um show lá, fomos muito bem recepcionados, graças a Deus. E queremos que você mandasse um alô para as nossas mães. Diga aí o nome delas. A Maria de Jesus. Maria de Jesus. A dona de Gé. Dona de Gé. A Adelijane. A Adelijane. E a Raimunda. E a Raimunda, tudo no boi. Estão todos ligadas lá. E a Jovielle. A Jovielle, estão todas debaixo do boi dançando. Sim, sim. Oh, delícia. Então, todas contribuem para o bom andamento do boi, né? Olha, o boi está tudo ok, tudo pronto. Tudo pronto, vamos começar. Vamos começar. Está ok lá em cima, a gente já pode mostrar. Olha, toca aí para me ouvir aqui, eu acho lindo eles trocando. Isso é uma orquestra. Olha, olha o esquerdão. Beleza! E nós estamos aqui... Como é que a gente chama o cantor do boi? Não, fala aí no microfone. Você tem microfone? Boi. O amo do boi que canta, né? Ele é que canta. Olha que maravilha. Muito tempo já cantando, Nuno? Já. Está ligado o microfone? Já há quase dez anos. Dez anos, né? Quase dez anos. Agora, eu tinha um chapéu desse que você me deu. Sim. Fizeram a Elza. A gente vai mandar outro. Por favor. Sim, sim. Eu tinha um lindo que eu guardava, eu não sei como foi. Eu acho que eu fui para algum lugar, fizeram a Elza. É horrível, né? Vamos cantar? Vamos. Olha, vamos apresentar esse boi lindo que é da cidade de Timão. Um boi maravilhoso, não é? Um boi precioso, né? Isso, um boi precioso. Eu acho que com dezessete anos. E esse ano com a temática, né? São João com fé e tradição. São João com fé e tradição. Boi precioso da cidade de Timão. Solta aí! Vamos lá! Os brincantes estão no segundo piso. Solta lá! Solta lá! O brilho das estrelas clareia nosso chão. Sou precioso e a voz que ele conduz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Sou precioso e a voz que ele conduz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Sou precioso e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. Vim pedir oração e o joelho aos pés da cruz. É muito bonito todos os bois do Maranhão, a tradição, o mundo todo conhece essa tradição do Maranhão, do boi. E a gente vai mais um pouquinho mostrar que a gente já está praticamente encerrando o nosso programa. A gente vai mais um pouquinho, bora tocar, vocês vão fazer mais uma música aí para a gente? Mais um pouquinho para a gente fazer, que é para a gente, novamente, que é para a gente ir quase já encerrando. O que vai ser muito legal, a gente vai encerrar o programa hoje com esses meninos maravilhosos, essa banda linda que está fazendo o maior proverso, mas o boi vai estar aqui, as nossas amigas lá em cima. Esse é o que é o programa Mariano tradicional, Mariano Junino, levando a cultura e a arte do Estado do Piauí. Tem a nossa agenda agora. Tem a agenda, vou parar rápido aí na agenda. Nossa agenda aí. Vamos lá, nossa agenda. Diga lá, agenda. Amanhã estaremos lá no Norte Clube, segunda-feira estaremos na festa de homenagem ao Preto Velho, Pai João do Congo, no Ilhão Iatade. Dia 27 estaremos no festejo nosso Preto Socorro em Timó. Dia 29 estaremos no Chove Cocás e no Riverside. No Riverside e amanhã no Iat Club. Iat Club, com certeza. A partir de meio-dia, fazendo o esquenta da festa que vai acontecer dia 29, que é o grande festa junina do Iat Club de Terezina. Vou dar um abraço para o nosso Comodoro, que está fazendo um trabalho impecável como presidente, o grande presidente da história do Iat Club. E, inclusive, essa semana a gente começa a instalar a usina de energia só lá no Iat Club de Terezina. O Iat é o discurso diferente, o grande clube da cidade de Terezina. A gente bota mais um pouquinho, dois minutinhos lá. Vamos lá de novo aí. Eu quero aprender a dançar aqui o boi. Vamos lá. Simbora, precioso! Simbora, precioso! Acabou de urrar, vamos levantar a poeira, o touro acabou de urrar. Já urrou, precioso, já urrou, tchau, rena da frente contrário, esse é o rolo compressor. Já urrou, precioso, já urrou, tchau, rena da frente contrário, esse é o rolo compressor. Toca a trompete, trombone pode dobrar, castiga a mão nas a bomba, chama o povo pra dançar. Vamos levantar a poeira, o touro acabou de urrar, vamos levantar a poeira, o touro acabou de urrar. Já urrou, tchau, tchau pra você e viva a cultura do Brasil, é com você querido, vamos lá. E a fogueira tá queimando, em homenagem a São João, e o forró já começou, vamos deitar. E a fogueira tá queimando, em homenagem a São João, e o forró já começou, é o trago a chamez. E a fogueira tá queimando, é o trago a chamez. E a fogueira tá queimando, é o trago a chamez. Pareci até o freio daquele roi ou não vai Pareci até o freio daquele roi ou não vai Olha o rei da começa, começa agora Na dança do coça que vai ficar coça de flor Olha o rei da começa, começa agora Na dança do coça que vai ficar coça de flor